Uma das cantoras e compositoras de muito sucesso na década de 70, e muito lembrada pelo público, Diana é o tema de hoje do nosso canal. Você vai saber um pouco mais sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira e o que anda fazendo atualmente. Mas antes, se você já acompanha o nosso canal, já vai deixando seu like aqui embaixo, isso é bastante importante para o crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, e não esquece de ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo o que se passa no nosso canal. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Bora nessa? O de batismo é Ana Maria Siqueira Iório. A Magiana era um dos nomes menos prostitutos que apareceu na época da gravadora. É uma deusa da mitologia grega. Não podia ser Ana, porque era o nome bíblico de Santana, e não podia ser Maria, porque era o nome da mãe de Jesus. Ana Maria Siqueira Iório. O senhor Iório nasceu na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, no dia 12 de junho, no ano de 1956, no bairro do Botafogo. Filha de dona Regina Siqueira e o senhor Oswaldo Iório, Diana é filha única de pais separados. Ainda criança, ganhou um lindo violão de seu pai, onde aprendeu as primeiras notas musicais. O pai de Diana, o senhor Oswaldo Iório, trabalhava em dois empregos para garantir o melhor estudo para a filha, e foi um dos grandes incentivadores de Diana na sua carreira musical. Aninha, como era chamada pelos seus amigos mais próximos, começou a cantar ainda muito jovem no seu colégio de freira, onde estudou as primeiras letras. Sempre participou das atrações musicais e se dava muito bem. Vivendo no bairro do Leblon, Diana iniciou sua carreira musical no final da década de 60, seguindo os passos da jovem guarda, que naquela época estava dominando todas as paradas de sucesso. Aos 15 anos, Diana gravou seu primeiro disco, que logo conquistou sucesso com a música Mentir Pra Você. Música essa que ficou por várias semanas em primeiro lugar nas rádios por mais de 40 semanas. No ano de 1970, Diana gravou seu segundo CD, com duas canções, onde conseguiu com que a canção Não Chore Baby fizesse bastante barulho nos rádios novamente. Não chore, baby, não. Não chore, baby, não, não. Em 1972, Diana conseguiu se consolidar na história da música brasileira. Diana gravou pela gravadora CBS, junto do seu então amigo Raul Seixas, canções que fizeram chegar no ponto mais alto da sua carreira. Com sucessos como Ainda Queima a Esperança e A Eterna Por Que Brigamos, que até hoje toca nos rádios, nos karaokês e nos lares de milhões de brasileiros apaixonados pela canção. Música Uma velha está queimando hoje a nossa ameaçada Está fazendo hoje o ano que você me disse adeus Oh meu Deus, eu não sei se eu sou esse grande Mito, eu sou pequenininha. Eu agradeço muito a você por essa palavra carinhosa. Mas acredito que Mito é o Roberto Carlos, que é uma pessoa que todo mundo gosta, né? Eu já quando comecei a cantar ele já era o rei da Jovem Guarda, embora eu não tenha feito parte do Jovem Guarda. Acredito que os grandes fãs desse ídolo com quem eu vou falar agora saibam da minha realidade, que eu estou falando. A cantora e compositora de Ana começou a cantar em 72 e o meu primeiro produtor em disco, que foi a pessoa responsável pelo meu sucesso nacional, chama-se Raul Santos Seixas, que é o mesmo Raulcito. Aonde quer que a gente esteja, eu agradeço a Raul pelo carinho e por ser ajudado em mim. E muito obrigada também, Raulcito, por você ter visitado os dois livros que você já deixou. E mais obrigada ainda, porque você fez maluco beleza quando você me conheceu. Porque lucidez também é loucura. E se droga fosse bom, não se chamaria droga, chamaria-se bombom. Eu sou careta, mas eu amo vocês. Em 1969, Diana apaixonou-se e casou-se com seu grande parceiro de composição e também consagrado cantor, Odair José. Diana e Odair se conheceram no final da década de 60, quando os dois iniciavam a sua carreira artística. O casamento aconteceu em 1973 e durou pouco. E o relacionamento conturbado ocupou as páginas de revistas entre 74 e 75, devido às violentas brigas. Dizem que Diana pegou briga com muitos colunistas e jornalistas na época, e por isso é tão avessa a eles hoje em dia. Tendo em vista que os mesmos davam mais valor à história de brigas do casal do que ao trabalho artístico. Os dois tiveram uma filha em 1976. Colocaram o nome do fruto desse amor de Clarice. O relacionamento de Diana e Odair acabou em 1981, quando o ex-casal, enfim, conseguiu realizar o divórcio no Brasil. O casal foi o quarto casal a conseguir se divorciar no país, logo após a lei do divórcio ser aprovada. Outro grande sucesso de Diana foi a canção Uma Nova Vida. A canção foi composta por Odair José para a cantora Rosemary. Porém, a música só ganhou popularidade quando regravada por Diana. Eu acho que sou mulher o bastante Pra não aceitar essa vida de amante Eu quero um amor que tenha raiz Um homem sincero que me faça feliz Estima-se que durante toda a sua carreira, Diana tenha vendido mais de 20 bilhões de discos. Um fenômeno musical da década de 70, Diana ganhou o apelido de A Cantora Apaixonada do Brasil Ou A Voz que Emociona Por conta de suas músicas extremamente apaixonadas e românticas Podemos citar uma grandiosidade de canções que marcaram a carreira de Diana E que emocionaram seus fãs Músicas que ficaram eternizadas como Um Mundo Só Pra Nós Tudo Que Eu Tenho e A Canção dos Namorados Tudo Que Eu Tenho, Meu Bem, É Você Sem Seu Carinho, Eu Não Sei Viver Durante a década de 80, mesmo sem o sucesso da década anterior Diana continuou a fazer muitos shows pelo Brasil e até no exterior Hoje, perto de interar 68 anos, Diana segue em várias apresentações pelo Brasil Nostalgiando multidões e relembrando os bons momentos da música brasileira Há anos, Diana não aparece em entrevistas ou TV Mas ainda assim segue a sua carreira, planejando até mesmo um livro sobre a sua história de vida E você, considera a Diana uma das melhores cantoras do Brasil? As músicas daquela época são melhores que as músicas atuais? Comenta aqui embaixo a sua resposta pra gente conversar Nós aqui do canal especial Diana Desejamos todo sucesso do mundo pra Diana Que recentemente mudou a escrita do seu nome Passando a ser chamada então de Diana Com um H no final Há um pouco mais de 10 anos, Diana reapareceu ao lado da cantora Bárbara Eugênia Para uma regravação de algumas de suas canções em um projeto de Bárbara Juntas, as cantoras participaram de muitas entrevistas E fizeram alguns shows em algumas cidades do Brasil O mundo precisa de amor Porque o amor ainda é, muito mais do que a fé A maior força que existe Esse foi o vídeo da história da vida da cantora Diana Então é isso Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like E de se inscrever no nosso canal Isso ajuda muito E acompanhe os nossos outros vídeos que aparecem aqui na tela Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo Tchau, tchau